Olá, olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Gustavo, nesse vídeo eu irei mostrar pra vocês uma partida da 15ª edição do Torneio Host Open. Opa, isso agora fica o vídeo, mas não se esqueça, deixe o like e compartilhe todo aquele blá blá blá, o escassa xipão de tal canal que eu seja. Vamos dar uma... Mas aqui em casa é a mesma coisa, choveu, caiu o internet. Não, não, sol caramba, apesar do sol. Sem sol não tem nada, sem sol não tem nem luz. Bora lá. Ah, na base do painel solar. É, vamo lá. Aqui no canto, apresenta aí, vai. No canto superior direito, é ele de protóis vermelho, o filho do All-In, o Alisson. E aqui no canto inferior esquerdo, o grande Master, ambos da Hellfire. É, é isso aí. Agora, eu não entendi um negócio, cara. Por que que o decalque do Master é diferente do All-In, se eles são do mesmo clã? Porque você consegue alterar o decalque. Ah, eu não sabia disso não. Eita, o que que é isso? O que que é isso? Não há chance, não precisa adivinhar. Já não rush, o que mais é isso aí? Na cara dura. Na cara da nossa capa, na cara não. Vai. E o Master responde com o Fanatic. Não sei se o Fanatic é uma igreja só. É, por que que ele tá patrulhando ali? Eu não sei se é a melhor ideia, tipo, essa... Mas eu tenho visão daquele que é de foto que tá saindo, só pior. É. Não, mas ele já se ligou, já tirou a sonda dele. E vai avançar o Fanatic, pra ver se pega o oponente de calças aviadas ali. Vamos ver se vai pegar ou não, gente, calças aviadas. É, ele não tinha que fazer desse lado, né? E vai defender com um canhão mesmo. Duro é se vai ficar ponta-tempo, será? Vamos ver. Isso tem tudo pra ser bom pro Max. Passou o Fanatic, hein? É. Não, não passou não. Foi bom. Eu achei que ia entrar o Fanatic, né? Não, a posição de sonda é muito sacanagem, né? Ah, a sonda ficou ali, deu a visão, mas também não mexe um milímetro. Se ela andar um pentelho pra frente, ela morre. Beleza, Júco. Vamos ver ali como é que vai ser agora no jogo, jogador. É, cara, acho que isso aqui não dá certo pro Alisson, não. Ele vai ter tempo de fazer uma destruidora ali. Vamos ver se vai ter tempo. Tudo depende da destruidora ficar pronta a tenda. Mesmo se ele fizer, o Master já vai ter o dobro de tormentos e a própria bateria de escudo dele também. Terminou a tempo, mas vamos ver a diferença aqui. Quer dizer, porque o Proador Master tá muito bem preparado. Não tem mais escudo. Detalhe, aquele Fanatic aqui embaixo vai morrer, meu amigo, mas serviu pra uma coisa muito boa. Chamou a atenção, sei que por cima os tormentos só batendo no seu adversário, hein? Você não tem como segurar a bateria, né? Por exemplo, se ele quisesse guardar a energia da bateria só pra destruidora. Sim. Dá pra fazer? Sim. Só desativar um no tomate. Enquanto isso... Olha quem tá tirando a destruidora lá no meio-dia. Meu Deus do céu, é verdade, cara. Embaixo tá tendo manteiga com tratura, hein? Vamos ver como é que vai ser ali. Chegou. GG. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook, sigam-nos no Twitter. Um abraço e tchau!